Bom, quero começar essa live aqui já falando e comentando e fazendo react de uma das motos que eu mais gosto Que eu mais gosto aqui no nosso país, uma das motos e uma das melhores motocicletas já lançadas pela Honda Eu já passei uma semana com essa moto rodando aqui em Salvador, passei uma semana Graças a um querido amigo que me emprestou essa moto e eu fiquei uma semana E quando eu rodei uma semana com essa moto de tão incrível que ela é Eu ofereci a esse meu querido amigo que ele me vendesse A moto dele era ano 2017 e ele obviamente na época não quis me vender porque ele ainda estava curtindo a moto Ele estava curtindo, rodando, ele queria fazer um upgrade e infelizmente não rolou de eu fazer esse negócio Mas eu fiquei tão apaixonado pela moto que é a NC750X A NC750X E a experiência que eu tive foi de um ano 2017 E essa moto me surpreendeu por diversos motivos Diversas evoluções que a Honda fez numa motocicleta que até então eu achava um conceito É um conceito que veio da NC700 E a Honda é New Concept Esse NC é de New Concept Novo conceito E eu lembro que Um colega que eu tive E ele tinha uma 700 Eu conheci essa moto pessoalmente E eu fiquei impressionado quando ele teve essa NC700 Fiquei impressionado porque na época essa moto era extremamente econômica Ainda é, obviamente Mas me surpreendeu a economia que a NC700 promovia A eficiência energética dessa moto Além de um design completamente diferente que a Honda tinha lançado E um conceito Meio misto Uma crossover que misturava Moto convencional Uma trail E scooter Sim, scooter Daí a Honda ela evolui E de forma brilhante lança a NC750X E quando eu rodei com essa moto A primeira coisa que me surpreendeu foi o torque absurdo E aí tinha um discurso que até eu propaguei Mas hoje eu não propago mais Porque depois de conversar com pessoas que entendem mesmo Engenheiros, mecânicos Eu propaguei na época Inclusive o vídeo que está aqui Que esse motor da NC750X Era metade de um motor de um Honda Civic De um motor de carro E na realidade não é bem assim Alguns conceitos dessa moto Do motor foram empregados nesse motor Mas não era Não é correto Falar dessa forma Eu cometi esse erro Propaguei na época Era o que muitas pessoas falavam E eu por ignorância Eu propaguei Hoje eu não propago mais Mas a gente entende O porquê disso Porque é um motor Extremamente econômico Torcudo É um motor de 7 kg de torque Baixa cavalaria É um motor de 55 cavalos Eu estou falando da NC750X Motor de 55 cavalos Que no foco não é a potência E sim torque E em uma moto que você E que ela tinha um conceito diferente Porque o local onde tem o tanque de combustível Virou um porta treco Porta objeto E essa era uma das coisas que Tinha um Q de scooter Além disso Essa NC750X na Europa Ela tinha um câmbio De dupla embreagem Um câmbio automático É o câmbio DCT Dual Clutch Transmission Câmbio de dupla embreagem Que tem É um câmbio duplo E que tem um robozinho lá Que passa as marchas Vamos falar de uma forma Bem Simplificada E eu não vou entrar em detalhes Se é um câmbio robotizado Se é um câmbio automatizado Eu não vou entrar muito nessa não Quando eu conversar com um profissional Até o mesmo professor China Quando vier aqui na próxima vez Eu vou perguntar Mais especificamente Desse câmbio DCT Mas Me impressionou Quando eu rodei com essa moto No trânsito pesado A O torque Então teve um momento Que eu estava No meio do trânsito E eu saí de quarta marcha Eu queria testar né Eu queria ver Até onde essa Essa moto saia Eu saí de quarta marcha galera Quarta marcha Eu fiz de propósito E ela vai devagarzinho Mas vai E eu não queimei embreagem Não queimei embreagem Ela simplesmente Ela sai de quarta marcha Eu fiquei impressionado com isso Mas E rodei Fiz show na época Saia a noite Pra fazer show Pra rodar Usava Usava muita moto Pra fazer show E eu tinha usado essa moto Pra fazer os testes também Saindo a noite Pra poder fazer show E fiz E Por fim Eu fiquei uma semana Devolvi pro meu amigo E aí quando Eu Eu fiz a A média Eu fiquei impressionado Porque eu rodei normalmente Tá Não fiz nenhum tipo de De Mão de alface Não rodei com mão de alface Eu rodei normal Como eu rodo na cidade Seguindo aí A velocidade Normal De uma cidade Que é a média De 60 km por hora Mas com picos de 70 80 Quando eu pego um via expressa Em Salvador tem muita via expressa E essa moto Ela fez impressionantes Na época eu tinha 110 quilos Porque tem Já tem uns 2 2 anos Ou 3 anos Tem 3 anos isso E eu pesava 110 quilos Essa moto fez 26 km por litro Eu fiquei impressionado Impressionado E pelo porte da moto Peso Porque a unidade Que eu testei Era uma unidade Que tinha protetor de motor Bolha Bauleto Então ela tinha Muito ferro pra passear E eu fiquei impressionado Com a qualidade da moto E aí na época Eu até fiz um vídeo Que Se era razão A emoção Pegar uma Vestron Ou uma NC750X E eu cravei A razão É pegar uma NC750X A emoção É pegar uma Vestron Então eu fui pela emoção Eu peguei uma Vestron 650 Que é uma moto Que tem mais cavalaria Menos torque Até Um pouco menos Um pouquinho menos Coisa Quase nada Mas Racionalmente Quando você vai fazer Um uso misto De cidade E viagens Alguns reclamam Da NC750X Que é uma moto manca E tal Mas Quem quer dar pau Em Hornetão E Hayabusa É É o pessoal aí Que Que Né E essa moto Não é o objetivo dela Dar pau em Hornet Nem Hayabusa É uma moto Para você fazer Um mototurismo Viajar Com segurança Tranquilidade E com torque Com segurança Para você fazer Outrapassagens E com conforto E outra coisa Também diferente dela Uma coisa que não me agradou muito Foi aquele O tanque de combustível Embaixo do banco Mas a forma De você abastecer Era muito Bizarra Que você tinha que levantar o banco Colocar um Tipo um braço Sim Um pantográfico Nem braço pantográfico Que não é Deveria ser Mas era um bracinho Que você botava Tipo de capô de carro E aí deixava O banco atrás Do carona Levantado E você abastecia E aí vem o problema Quando você viaja Com uma moto dessa É tipo a Pop 100 Pop 100 Pop 110 Você tem que tirar Toda bagagem Que você amarra No banco Na parte do carona Para botar gasolina Então é uma coisa Nada é perfeito Né Enfim Então hoje Eu com muito orgulho Eu quero Eu quero anunciar Para vocês Que finalmente Ah E outro ponto negativo Que essa moto Não tinha Não teve Até agora É o controle De tração Uma das coisas Que para mim São mais importantes Numa moto ABS Né E controle de tração Por que? Segurança Moto É um veículo Extremamente perigoso Então quanto mais Segurança a gente tiver Para poder rodar Numa moto Melhor Ainda mais Numa moto Que tem 55 cavalos 7 quilos de torque É uma moto pesada É uma moto grande Então sim É necessário O controle de tração Repito Que existem pessoas Ignorantes Ignorantes mesmo Gente ignorante Tanto pelo fato De não saber Quanto pelo fato De também não querer saber E não querer nem discutir isso Nem querer entender Ignorante em todos os aspectos E acha que O controle de tração Encarece a moto E É inútil É Frescura É assim que a gente lê E eu digo Essas pessoas Além de ignorantes Elas provavelmente Nunca tiveram Uma moto Com controle de tração Ou Algumas até tiveram Ou nunca passaram Por uma situação Que precisasse De controle de tração É o tipo Da pessoa Que É o tipo Do pensamento Que faz com que O nosso trabalho E E o nosso mercado Continue do jeito Que está E Por que Que eu acho Que o controle de tração Não encarece Porque as motos Já são caras A gente já paga Um preço de moto Que deveria ter Controle de tração Até as motos De baixa cilindrada As de 150 A 160 Nem a BS tem A Honda Por exemplo A própria Honda Que eu estou elogiando Agora Não tem Em seu line up De motos De 160 cilindradas Nenhuma moto Com ABS Até hoje Em pleno século 21 Nenhuma moto De 160 cilindradas Tem ABS O que é um absurdo E vocês Com certeza Pagam por isso Vocês pagam Por uma moto Que tem ABS Mas pelo pensamento Do brasileiro Achar que isso É desnecessário É frescura Eles continuam Colocando motos Sem controle de tração E sem ABS No caso ABS Para uma moto De baixa cilindrada É válido E no caso De uma moto De maior cilindrada É válido Controle de tração Então eu com muito orgulho Aqui chupinhando O site Moto Online Eu quero dizer Para vocês Que finalmente A NC750X Chega ao Brasil Anunciada E essa matéria Lançada pelo Guilherme Augusto Do site Moto Online Que eu estou chupinhando Aqui Ele anuncia No dia 21 Do 12 O lançamento Dessa moto Aqui no Brasil Que chegará em abril De 2022 Já a versão Que foi lançada No ano passado Na Europa A Honda foi muito rápida Não sei se foi no ano passado Ou no final de 2019 Eu acho que foi final de 2019 Peço desculpas Final de 2019 A Honda anunciou O facelift Da NC750X Na Europa E quase dois anos depois Anunciada Dois anos depois Anunciada Para cá Para o Brasil E chegará em abril De 2022 Normal Acho que É muito normal A Honda demorar A gente já está acostumado Só que O modelo do Brasil Já estava Extremamente defasado Tanto na parte De design Quanto na parte De equipamento Embarcado De segurança A NC750X Ela só tinha ABS Enquanto As suas concorrentes Já tinham Além do ABS É É Embreagem deslizante Embreagem assistida Controle de tração Né No caso Do controle de tração A V-Strom E de embreagem deslizante E Embreagem assistida A A VS650 E essa moto Maravilhosa Estava aí Sendo vendida A preço Caríssimo Competindo aí Com essas concorrentes E ainda Sem Uma eletrônica Embarcada De segurança A exemplo Do controle de tração Então eu venho Com muito orgulho Mesmo E felicidade Porque a Honda Tem mandado Muito bem Nas motos De média alta Cilindrada E nas scooters E finalmente Essa moto Chega aqui no Brasil Como a versão Europeia Tá Câmbio Ela vem com uma versão Aí com câmbio Automatizado Como tá dizendo aqui A matéria Que é um câmbio De dupla Embreagem Câmbio DCT E ela vai ser Tipo É o mesmo câmbio Embarcado Na Africa Twin 1100 É o mesmo câmbio Então literalmente Esta moto Vai ser aí Uma big scooter Vai ser uma moto Uma crossover Que vai Entrar na Vai simular Uma Trail É uma mistura De scooter Trail E naked Então E full LED Completa Outra coisa Que eu quero dizer Que eu lembro Quando eu rodei Na NC750X Me surpreendeu O painel Era É É É um dos painéis Mais completos Que eu já vi Só que é um painel Extremamente complexo Para você mexer Porque ele tinha Várias opções Eu baixei o manual Na época E Eu lembro Que Eu mexia Na Ele tem umas Configurações De cores Por exemplo Se você passasse Do modo eco Porque ela tem Um modo econômico Um modo de rotação Ideal Do motor Para você economizar E ele mudava De cor Ele não tinha Simplesmente Um LED Lá para dizer Que você está No modo eco Ele mudava De cor Então você podia Configurar Um painel Altamente configurável Com todo Computador de bordo Marcador de marchas Se não me engano Completíssimo E com essa questão De mudança de cor Que facilitava Você Sem olhar Para o painel Você simplesmente Com a visão periférica Você conseguia Perceber Pela cor Do painel Se você estava Rodando Numa rotação Ideal Econômica Ou não Isso foi genial E eu estou falando De uma moto 2017 E agora Ela vem com um painel Ainda LCD Que sinceramente Não vou fazer Uma crítica dura Em relação A isso E aí Eu vou explicar Um pouco Aqui Fazendo Um react E explicando Aqui De acordo Com o site Ele diz Que o câmbio DCT Ele dispensa Troca de marchas Feitas De forma Autônoma Pelo câmbio Automatizado Ou seja Na prática A moto Trocará De marcha As marchas Sozinha Então é Tipo Uma big scooter Mesmo É o mesmo Câmbio Da Africa Twin Mesmo Câmbio E ele explica Aqui No site O autor Ele explica Que o câmbio Automatizado De dupla Embreagem Tem a mesma Estrutura Engrenagens De um manual Mas com um Seletor Que ele chama De robozinho Que realiza As trocas De marchas Como ele possui Dupla Embreagem Garante Uma troca Rápida E aí A troca Rápida Você nem percebe Galera É bem suave Bem rápida Seja para subir Ou para descer A próxima marcha Além disso Tem um funcionamento Muito suave Sem qualquer tranco Ao motociclista Conforme comprovamos Aí ele mostra Lá o teste Da Africa Twin 1100 E muitas pessoas Que já conversaram Comigo Que são proprietários Da Africa Twin Estão realmente Satisfeitas Com esse Dual Clutch Transmission Esse câmbio De dupla De dupla Embreagem E aqui Ele continua Com a estrutura O câmbio automático Tem uma estrutura De funcionamento Completamente diferente Nas motos Com CVT Como a imensa Maioria Das scooters Há duas polias Que se comprimem E estendem Para fazer Com que a moto Tenha mais força Ou velocidade À medida que o piloto Dosa o acelerador Já nos carros Há diversas opções Algumas com CVT Outras com DCT E aí vamos lá Como é a nova NC750X Eu estou lendo Mas depois eu vou fazer Mais alguns comentários Em cima Porque isso aqui É um React A nova geração Da NC750X Tem uma série De avanços Em relação ao modelo Atual vendido no Brasil Eles estão presentes Na eletrônica visual Itens de série Primeira opção Pelo câmbio DCT Agora vai ter uma opção Você vai poder comprar Uma sem o câmbio DCT Ou com o câmbio DCT Obviamente O câmbio Que tenha câmbio DCT Vai ser bem mais cara Não sabemos ainda Os preços Mas como a gente já conhece A Honda Os preços serão absurdos E aí diz Responsável por 52% Dos emplacamentos Do modelo na Europa E que trará Uma nova experiência De pilotagem Tal qual entregou A Ficatuin O design Aí vocês veem aqui A diferença do antigo E da nova Bem melhor a nova Seguindo a mesma Linha de design Não houve nada brusco E continua Eu acho a moto Extremamente bela E a Honda Foi muito feliz Nesse design Eu lembro quando Eu comentei Esse facelift Feito No final de 2019 E eu Fiquei muito satisfeito E eu teria Essa moto Eu teria fácil Fácil Tá galera Fácil Ainda mais no meu Perfil de uso Essa moto Seria perfeita E não duvidem Se um dia Eu aparecer Com a moto Dessa O design É inteiramente novo Mais moderno Mais agressivo Atualizado Com a nova Identidade visual Da marca Exatamente Tal qual Lançamentos recentes Como a NT1100 E ele também É mais funcional Graças aos elementos Do novo painel Mais alto e largo O painel LCD Também inédito E aqui Vou tentar mostrar Eu acho que não tem Um painel Mas enfim O motor segue A mesma estrutura Mas teve algumas atualizações Ó mudou a cavalaria Eu estou reagindo com vocês Porque eu não li nada De ficha técnica Exatamente para fazer Esse react aqui Ao vivo Já o motor segue A mesma estrutura Mas teve algumas atualizações É um Dois cilindros Em linha 750 cm³ De cilindrada SOHC 8 válvulas De 58,8 cavalos Olha que legal Aumentou aí 3 cavalinhos 3,8 Quase 4 Isso é bom Isso é bom 7 kg Galera 7 kg de torque Isso é muito bom Galera Só quem roda Já rodou com a mão Dessa sabe Como é bom ter torque 7 kg de potência De torque Obtidos A 6.000 Galera E 4.000 RPM 6.000 O 58 cavalos E 4.000 O torque Galera Gente 7 kg de torque A 4.000 RPM É muito louco É muito louco Antes eram 54,5 54 cavalos E 6,9 kg A força metro De torque Agora trabalha junto Dos 3 modos De pilotagem Ou seja Temos o modo De pilotagem 3 modos De pilotagem Que vem muito É muito bem vindo Não tinha na versão anterior E do controle De tração E aí vinha A minha dúvida Já já vou falar Do controle de tração Eu volto Pro controle de tração Que pra mim é a cereja do bolo E eu quero fechar Esse meu react Com o controle de tração Tá aqui a imagem da moto Tá linda Galera Eu sou fã dessa moto Sou suspeito pra falar Sou muito fã Acho ela belíssima Faltou só uma Uma versão um pouco mais aventureira Mas tá bom Vamos lá galera Tá lindo Essa moto E no final também Eu vou comentar Quais são as aplicações Dessa moto E vou terminar aqui A leitura Ainda há outras novidades Importantes Ações do modelo Além do aumento Tradicional do compartimento No lugar do tanque Olha que legal Ganhou um litro De 22 para 23 litros Ou seja O porta treco Dá pra colocar agora Mais um litro Ou seja Antes 22 Agora 23 Diz que passa Contar com acessórios originais E tal Certo Eu quero saber aqui Uma fichinha técnica Vamos ver Bom Pelo que eu li Em outras matérias A moto chegará em abril Preço não foi divulgado Atualmente O preço de Cinderelo Que a Honda pratica Preço de site É preço de Cinderelo É de 43.760 A gente sabe que isso não existe E o preço De acordo com o preço Sugerido da montadora Saindo por cerca de 49.302 Nas concessionárias A gente sabe que Nenhuma concessionária Está praticando esse preço E sim 50 mil Nessa faixa Mas alguns concessionários Estão fazendo aí Queima de estoque Sei lá Um inscrito hoje Falou que conseguiu Comprar numa concessionária Hoje Dia 27 28 na realidade De dezembro É uma moto A preço de de site Então Alguns concessionários Estão fazendo isso Tá Deixa eu só voltar pra cá Que eu quero mostrar Mais umas coisas Porque essa é a matéria Do moto online E tem uma outra matéria Aqui que eu quero colocar Só que não Ele não fala Deixa eu ver se eu acho Aqui em relação A capacidade De De combustível Não Não falam aqui Infelizmente Mas pelo que eu vi Não mudou nada Mas vamos lá Deixa eu explicar A importância Desse controle De torque Eu tava Eu tava segurando um pouco Esse meu react Porque eu não tinha certeza Se ela veio Com controle de tração Ou não Porque assim que foi anunciado Eu tinha visto Alguns comentários De sites Diferente do Excelente moto online Que deu A real Controle de tração Alguns sites Simplesmente copiavam O release da Honda E não explicavam O que era o tal Controle de torque É a tecnologia Da Honda HSTC Que é Honda Selectable Torque Control E aí eu fui pesquisar O que é isso E aqui eu vou ler O que é O controle de torque HSTC Que é da Honda Monitora A aceleração Da motocicleta E dá você A maior precisão E tração Para explorar Toda a potência É possível Desligar o sistema Para uma pilotagem Mais esportiva Isso aí é na CBR 650R Na Na NC750X Eu não li Nada do tipo Tá Não li Nada do tipo De desligar Mas eu estou Pegando isso Da CB 650R CBR 650R E aí aqui No próprio Site da Honda Eu leio Do perfil Da CBR 650 Diz assim O controle de torque Ele foi desenvolvido Para eliminar Eletronicamente O deslizamento Da roda traseira Proporcionando Tração ideal De acordo com o terreno Ou seja É um controle De torque Controle de tração Desculpa É um controle De tração Então Na minha opinião Era o que faltava Para eu poder Realmente Indicar essa moto Sem medo Para essa nova geração E A Honda está de parabéns Honda Brasil Está de parabéns Por ter trazido Uma moto Na minha opinião Completa Ainda mais com o plus Do controle Com o câmbio DCT O câmbio Duplo embreagem O câmbio Automatizado Não vou falar Do painel Porque eu acho Que é importante Ter um painel TFT É legal Mas Diante de tantas Vantagens Que essa moto Tem Isso é o mínimo Não ter um painel TFT Como por exemplo A sua concorrente A Versi 650 Que tem Tudo isso Além de ter Um painel TFT Mas Qual é Qual é A grande vantagem De uma NC750 E o que me faz Ficar tão Feliz Com esse lançamento Da Honda No Brasil E provavelmente A partir de abril De 2022 É que No período Que nós estamos De gasolina Tão cara Essa é a moto Ideal Para você Que busca Uma moto Com porte E que dê Para fazer Viagens Longas E que Principalmente Você possa Usar Na cidade Com conforto Claro Que ela é Um trambolho É uma moto Grande Ela é do porte De uma Versis Ela é do porte De uma V-Strom Mesma coisa Se você botar Ainda mais Protetor de motor Que eu aconselho Que cada um De vocês Se forem Comprar uma Dessa Primeira coisa Vocês tem que Colocar protetor De motor E tanque Tem que botar Porque se você Tombar com uma Dessa O protetor De motor Vai salvar Tanto o tanque Quanto o motor E suas pernas Em alguns casos E Baul Bauleta Atrás Ferro Para passear Se você mudar A bolha Botar uma bolha Mais alta Então tudo isso Pesa E é um Trambolho No meio Urbano No trânsito Ainda assim Você vai ter Uma moto Espetacularmente Econômica Mais econômica Do que uma CB500X Que eu já acho Espetacular Mas Você agora Com o controle De tração Você vai ter Uma moto Extremamente segura Com muita Economia E uma moto Que em pouco Tempo Você vai perceber Que vale Mais a pena Ter uma Dessa Do que ter Um carro Principalmente Para você Que mora Em grandes cidades Que pega Engarrafamento Absurdo Bizarro E aí E aí Você não Não tem Como Levar Mais Não quer Mais Sair Com o carro Até porque É uma coisa Muito absurda Você sair Com um carro Um veículo De mais de uma tonelada Uma tonelada e meia Dependendo do carro E você Ocupar Espaço Gastando combustível Enquanto você pode Ter uma moto Dessa Extremamente econômica Com custo de manutenção Muito bom É o melhor Custo benefício Da categoria E eu estou Afirmando aqui É o melhor Custo benefício Da categoria NC750X Não tem Vestron Não tem Vestes Não tem nem mesmo A futura Tiger 660 Tiger Sport Com motor Excelente 660 Que também vai chegar Na briga Nenhuma dessas Ah O picolé Não tem nenhuma Só lembrando A Yamaha Não tem nenhuma moto Na categoria Porque ele não vai trazer Nem a 3 Se é 700 E a Teneré 700 Não conta Não entra na categoria Aí não tem Não tem Simplesmente não tem É E essa moto NC750X É sem dúvida Sem dúvida O melhor custo benefício De hoje Você que está buscando Sair do carro Quer deixar o carro em casa Não quer gastar combustível Absurdamente Quer pagar um seguro Mais barato Quer ir para moto Claro Se você tem experiência Com moto Não aconselho você Que nunca pegou uma moto Já vai começar Na NC750X Você vai morrer Mas você Teve moto Ou tem uma moto menor Mas quer subir Para uma moto Até fazer um rolê Final de semana Fazer uma viagem No final de semana Ou uma grande viagem Por mês Ou por ano Essa é a moto ideal É uma moto Para uma pessoa Que quer ir todo dia Para o trabalho Que quer ter uma moto Com um porte legal Com câmbio automático Ou não Mas com muita 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 economia Para um cara Como eu Que pesa Hoje eu estou pesando 100kg Mas na época Eu pesava 110kg Fazendo 26km Por litro Se você for Do biotipo De um jogador De baralho Meu amigo Você vai fazer 30 fácil E claro Se você tiver A altura Para rodar Na moto dessa E é uma moto Extremamente econômica Dócil Não é uma moto Agressiva Mas repito Não é para iniciantes Porque é uma moto grande E vale mais Do que uma scooter Você Tem gente Que não está afim De uma scooter Porque a scooter Ela não tem Uma suspensão Confortável Principalmente Para quem tem Problema na coluna Scooter não atende E quer ter uma moto Que tem um câmbio automático Que tem um porte De uma moto grande Que dê conforto Para fazer uma viagem E que seja Extremamente econômica Com o seguro Que eu não vou dizer Que é barato Mas o seguro Ok Dependendo da cidade Com muito custo-benefício Em relação a manutenção Que é sem dúvida Mais barato Em relação a suas concorrentes E uma moto Que infelizmente Ela não vai chegar No preço barato Ela vai competir De igual para igual Com versos Com Vestron E talvez até Com a futura Tiger Sport Esse é o ponto negativo A Honda no Brasil Ela rifa Ela bota o preço Que ela quer E aí você vai ter Que colocar na ponta Do lápis Você quer ter economia Ou você quer ter potência Ou você quer ter Muita eletrônica Porque as concorrentes Elas ganham Em Mais Acabamento Um acabamento superior Que é no caso Da Vestis Com painel TFT Embreagem deslizante Assistente De Embreagem assistida Você vai ter A futura Tiger Sport 660 Tudo isso Além de Deve vir com Aquecedor De manopla Um monte de coisa E com acabamento Espetacular da Triumph Mais preço De manutenção Alto Assim como A Versys São excelentes Essas duas Mas você vai ter Uma moto Um pouco abaixo Mas que vai Entregar muita Economia Uma potência Inferior Mas de que Você precisa Disso pra que Pra uma viagem Se você vai ter O suficiente Pra poder ultrapassar A bitrem Carreta E ter Conforto Então Hoje Eu fico muito feliz De poder dizer Pra vocês Que A Honda Voltou Ao páreo A briga Boa Com A NC750X Que por alguns anos Eu tava até Deixando de indicar Porque tava muito cara E já chegando Ao preço Praticamente Você botava mais um pouco Pegava a V-Strong Hoje não Eu digo É uma moto Com o melhor Custo-benefício Do mercado Parabéns a Honda Trouxe E trouxe Num tempo bom Trouxe em dois anos Que é mais ou menos A média Que ela traz Já Veio tarde Porque já precisava Ter trocado E pra você Que tá buscando A moto Pra fazer uso misto Uso diário Pra se deslocar Deixar o carro em casa Ter muita economia E fazer suas viagens Essa é a moto Pra se deslocar E fazer suas viagens